Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do ensaio sobre a inconstância. Meu nome é Henrique Júnior e hoje a gente vai conversar sobre o Incredible, Uncriable e Incrível, um cântico para Ligovitz, do Walter M. Miller Jr., que eu recebi da coisa linda da editora Aleph. Muito obrigado, Felipe. Amei o livro. Enfim, esse é mais um vídeo da série Falo Muito Mas Não Falo Nada, porque eu não vou falar quase nada sobre ele, é para que vocês tenham surpresa no momento de leitura, mas eu vou te deixar por dentro sobre o que ele se trata de uma maneira muito legal. Vamos lá? Bem, Walter M. Miller Jr. é um escritor que nasceu nos Estados Unidos, no estado da Flórida especificamente. Ele serviu na Força Aérea e teve uma grande participação na Segunda Guerra Mundial. Inclusive, ele e grande parte do seu grupo foram responsáveis pela destruição total de um monastério mais antigo que existe no mundo ocidental, que é o Monte Cassino, que fica na Itália. A destruição dessa instituição beneditina assombrou o Miller por muitos anos e, alguns anos depois do acontecido, ele se encontrou mergulhado em vários estudos sobre a civilização ocidental e também na resistência e significância da Igreja Católica como uma instituição protetora, seja do conhecimento ou afim. Para o desgosto de muitos ao seu redor, em 1947, ele se converteu ao catolicismo e grande parte da sua produção literária dizia respeito à religião e afins, tendo em 1955, ele recebeu seu primeiro Hugo Award por um determinado conto. Ele escreveu cerca de 40 contos ao longo da sua vida. Alguns fatores que foram refletidos em Leibovitz de acordo com o período histórico no qual o autor se encontrava era que, além da grande preocupação de haver uma guerra nuclear, que era bem característica da época, na época em que ele escreveu, a Igreja Católica estava abandonando o latim. Então, como essa é uma história, principalmente, de preservação do conhecimento, da civilização antiga, como a gente conhece, ele preservou também o latim, porque estava sendo considerada uma língua morta, né? E várias partes do texto não foram traduzidas, ficam em latim mesmo. Então, aqui no final a gente tem um glossário com muitas, muitas, muitas frases mesmo, porque, como eu disse, muita coisa não foi traduzida, além de vários termos referentes à Igreja Católica, como cargos eclesiásticos, enfim, e explicações sobre alguns santos, porque a gente realmente entra nesse mundo religioso com uma presença muito forte, a gente precisa de algumas explicações, né? Então, aqui o livro está completíssimo. O livro é dividido em três partes, Fiat Romo, Fiat Lux e Fiat Voluntas Tua, e todas são referências bíblicas, né? Já falo disso depois. Inclusive, essas partes foram publicadas separadamente ao longo do final dos anos 50. Tendo apenas em 1959, é publicado como um livro só. Em 1961, dois anos após, né? Ele recebeu seu segundo Hugo Award, dessa vez por um romance. Mas vamos falar sobre a história, né? Bem, na parte 1, Fiat Romo, a gente vai se encontrar no deserto de Utah, no momento de desolação e quaresma desse novício chamado Padre Francis Gerard, que é um personagem lindo. Enfim, nesse momento dele, de quaresma, para depois ele proferir seus votos e se tornar um monge da abadia, da Ordem dos Irmãos de São Leibovitz, nesse momento em que ele está lá no deserto, ele encontra um peregrino que vai conversar com ele, vai falar sobre algumas coisas. E esse peregrino tem um papel muito importante na história, porque ele induz o Francis a encontrar determinado lugar, que é primordial para o desenvolvimento da história. Esse lugar causou muita dor de cabeça para o Francis. E assim, como a vida desse moço é sofrida. É um personagem muito carismático, me apeguei bastante a ele. Gente, tem que tomar cuidado, porque como esse moço sofreu. E ao contrário de muitas sinopses, eu não vou dizer para vocês o que diz respeito a esse lugar, porque é mais interessante você ler e se surpreender, vocês não acham? Século XXVI, 600 anos após um cataclismo nuclear ter devastado praticamente toda a sociedade e a humanidade e a civilização que a gente conhece hoje em dia, houve uma grande revolta contra o conhecimento e a aprendizagem, já que esse conhecimento foi o que fez com que o homem conhecesse esse poder nuclear, a parte do átomo, elétron, blá blá blá, o conhecimento científico. E isso foi chamado de assimplificação, que simplesmente apagou todo o conhecimento científico da época e exterminou quase toda a população e fez com que o mundo voltasse antigamente, nos tempos mais remotos possíveis. Então o mundo ficou arcaico, medieval, tendo a igreja como instituição de maior poder novamente. E os monges dessa abadia se dedicam a honrar a memória de Isaac Edward Leibovitz, que era um cientista judeu, que foi martirizado pela essa simplificação, porque ele tinha o intuito de guardar todo o conhecimento científico que havia no mundo antes do holocausto de chamas. Inclusive, alguns desses monges eram escribas, que praticamente eram escravos da biblioteca dessa abadia, e eram responsáveis por copiar os documentos, preservar artefatos da antiguidade, o que era característico do monastério do Monte Cassino, que o Miller, o autor e seu grupo destruíram lá na Segunda Guerra Mundial. Então isso talvez tenha sido tirando um peso da consciência um pouquinho, refletindo no seu livro, uma forma de homenagear essas pessoas. Então isso foi bem legal. Bem, então essa primeira parte diz respeito ao Francis e a canonização do Edward Leibovitz, porque ele ainda não havia sido beatificado. O que eu tenho a dizer pra vocês é que vocês têm que se preparar para o final dessa primeira parte. Só isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Mas o livro já começa incrível. Incrível mesmo. Fiat Lux, século 32. E aqui a gente vai encontrar uma civilização um pouco mais organizada em termos da ciência. O título é totalmente coerente com algo importante que acontece nessa parte. E ela é basicamente sobre um cientista de determinado lugar nessa sociedade, chamado Tom Taddle, que tinha o intuito de visitar a abadia de Leibovitz e analisar essa memorabilha, esses arquivos relacionados ao passado que eles guardavam com tanto afinco, a fim de melhorar e que houvesse progresso na ciência da época, assim por dizer. Fiat Voluntas Tua, século 38. E aqui é uma parte em que a civilização alcançou uma tecnologia que nós nem mesmo no século XXI alcançamos. Parte disso é demonstrada através de algumas coisas que o autor nos mostra, né, mas eu não vou dizer nada porque é surpresa. E eu considero essa terceira parte a mais densa e pesada da história. Inclusive, mais pro final, tem uma cena espetacular de uma pessoa, de um personagem que está fazendo o ato de contrição e em meio a esse ato, a esse ritual religioso, o autor nos narra o que está acontecendo à medida em que ele faz o ato e, gente, é uma das coisas mais belamente descritas que eu já li na vida. Essa cena é foda. Eu só consigo pensar em um único ponto negativo nessa história que é assim. Tem um personagem que nos é apresentado de forma misteriosa na primeira parte. Na segunda parte, ele é explicado e explorado. E assim, o personagem é muito instigante porque a gente sempre fica sabendo muito pouco sobre ele. E na terceira parte, ele simplesmente não é mencionado. Então, eu estou enlouquecendo até agora sem saber o que aconteceu com esse estrupício. E eu preciso saber o que aconteceu com ele. Então, ficou uma ponta solta. Talvez foi a intuição do Heitor deixar a gente louco assim, mas, enfim... Enfim, gente, são 1.800 anos da história da humanidade. É uma história cíclica em que civilizações não são apresentadas e são destruídas por elas mesmas, né? E o autor brinca muito, assim, numa linha tênue. Busca comparar essas coisas da questão entre a fé e a razão, a ciência e a religião, da seriedade e o humor, assim, com a tristeza. E até mesmo entre ficção científica e fantasia, porque há alguns elementos aqui que não encaixam certinho, assim, em cada gênero. Então, é um meio termo. Enfim, gente, é um livro 5 estrelas, favoritado, que precisa ser lido e relido. Por mim, obviamente, porque eu já tô louco pra releer essa história. Essa incrível história. O autor, Walter Miller Jr., passou anos de sua vida trabalhando numa sequência do Leibovitz. Mas o que que acontece? Nos anos 80, o seu agente ofereceu uma proposta muito, muito boa mesmo de publicar essa sequência. Ele, inclusive, tinha escrito até mais de 500 páginas, mas ele não conseguia finalizar o manuscrito de jeito nenhum devido a alguns problemas que ele teve com depressão e muita bebida alcoólica. Então, a pedido do seu agente e com a autorização do próprio Walter M. Miller Jr., esse autor, Terry Bisson, terminou o manuscrito e publicou em 1997 sob o título de São Leibovitz e a Mulher do Cavalo Selvagem. Um livro que nem o Miller teve a oportunidade de ver, porque ele, infelizmente, se suicidou em 1996. O que levou muitos críticos e leitores da época a questionarem a veracidade de determinada parte aqui em que o autor discute a eutanásia. Então, né, mas... Assunto polêmico, mas isso é assunto para depois que a pessoa já tiver lido, certo? Bem, gente, fica a dica aqui de, com certeza, uma das melhores leituras do ano e da vida. Não é à toa que eu favoritei, porque é um livro, assim, precisa ser lido. E eu não falei nada sobre ele. Vocês não estão entendendo. Então fica aqui uma grande dica. Muito obrigado, pessoal da Aleph. Vocês, ó... Esses títulos que vocês publicam são fenomenais. Muito obrigado mais uma vez, Felipe. Enfim, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam do joinha, compartilhem. E caso esse seja o seu primeiro vídeo, seja muito bem-vindo a essa inconstância. Beijo para todo mundo. Tchau! Não se esqueça de inscrever. Tchau!